Olá, prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa disciplina de metodologia e prática do ensino de física ondulatória, acústica e óptica. Nessa disciplina, estamos trabalhando com vocês com a seguinte vertente, os professores Hugo, no caso eu, o Jefferson Williel e Roberto, então estaremos trabalhando de maneira síncrona para que consigamos levar o conteúdo para vocês de maneira clara e eficiente, com metodologias ativas, onde você consegue ter uma base metodológica ampla para que quando você venha no processo de estar avançando para uma sala de aula, consiga contextualizar de maneira que pode ser até mais eficiente, dependendo da circunstância ao qual será atribuída a sua disciplina, a forma com a qual você irá conduzir e das melhores maneiras possíveis. Tentamos aqui buscar o máximo de rendimento possível, frisando que não existe uma fórmula milagrosa para que você, professor, consiga estar inserindo 100% do seu conhecimento para os seus estudantes. Entretanto, existem formas metodológicas, didáticas mais acessíveis, onde você consegue potencializar a situação, fazendo com que a convivência cotidiana com o assunto da física seja inserida em práticas pedagógicas que sejam mais aceitáveis, onde o estudante consiga compreender com uma melhor exatidão o que está querendo representar esse grande universo da física. Então, vamos avançar ao longo dessa aula e vamos ver o que a gente consegue estar trabalhando aqui, falando um pouquinho sobre as práticas inovadoras do ensino de física, do ensino híbrido. Então, vamos lá. No primeiro momento, temos ali o modelo que chamamos de tradicional. Nesse modelo tradicional, o que temos ali? Você tem o quadro negro ou a lousa, você tem o professor que acaba trabalhando ali sendo o foco e o centro do rendimento, das atenções e do conhecimento. E você tem os estudantes ali que são automatizados, digamos assim, a estar fazendo uma análise a partir do que o professor está falando. Então, isso é a característica que podemos dizer que seria talvez um pouco arcaica. Não quero dizer que não seja funcional. Entretanto, você vem com novas metodologias que podem potencializar ainda mais a situação, visando que o foco é o estudante. Então, vamos ali a algumas descrições. A tomada de decisões pautadas em conhecimento científico. Aqui, eu quero dar uma ressalva para vocês ali. O conhecimento científico, você acaba avançando ali com a estrutura do você fazer, você compreender, você interpretar e você colocar em prática. Então, são formas que vêm de você estar propiciando a ideia do conhecimento científico, buscando o que o estudante tem de maneira prévia para que você consiga estar avançando. É importante esse primeiro passo aonde você consegue estar averiguando aonde o estudante tem conhecimento, aonde ele não tem, como você consegue se articular, aonde você consegue até a máxima eficiência, aonde os seus estudantes consigam compreender a mensagem a qual você está passando. Então, vamos lá. Incentivo ao aprender a aprender. Olha que interessante essa palavra, essa frase, aprender a aprender. Todos somos passíveis do conhecimento, todos somos modelados a partir dele, pelo menos de certa forma. Então, conforme você consegue estar trabalhando com essa maneira, você potencializa a ideia também da curiosidade, aonde você procura formas inovadoras, incentivos que você venha a ter para que você consiga estar buscando conhecimento, não apenas mediante ao professor, mas você também pode ser o potencial do seu aprendizado. Vamos ver ali. Um incentivo à investigação. Olha que interessante. O processo de investigação não é nada mais, nada menos que uma pesquisa. Então, essa pesquisa que a gente vai estar trabalhando seria referente ao quê? A forma com que o estudante consiga estar atribuindo normativas, claro, passadas de maneira organizada pelo professor, para que ele consiga ter uma ideia da compreensão do conteúdo. É interessante você fazer delimitações, objetivos, metas, aonde o estudante consiga ter uma noção do que ele está fazendo, qual o caminho a percorrer e qual é o objetivo final. Então, olha, o aluno protagonista. Isso é interessante. Então, o aluno começa a ter um aspecto um pouco diferenciado. Ele não é aquele simplesmente depósito de conhecimento. Ele é alguém que vai ser o protagonista nisso. Então, ele vai estar vivenciando o conhecimento. Situações onde você consegue estar vinculando toda a sua teoria à prática faz com que ele consiga ter estruturas um pouco diferenciadas na forma de ter vivido a experiência e conectar a física com o conteúdo da maneira mais adequada possível. Eu acho que esse é o objetivo de um professor. Está trabalhando com ele da maneira com que o aluno consiga compreender que a física não está só ali na sala de aula, mas você pode ver a física em todos os locais. Vamos pegar aqui como referência o banner aqui que eu tenho ao fundo. Você consegue observar ele? Você consegue observar porque é um sistema de cores onde o teu olho está aprimorado, está condicionado a verificar isso. Entretanto, se eu estivesse em uma total escuridão, você não estaria vendo absolutamente nada. Então, olha aqui. A gente consegue estar trabalhando comprimento de onda, estruturas da óptica e outras situações. A forma com que essa mensagem está saindo de mim, avançando até vocês ali, então, o que vai acontecer? Você tem todo um sistema tecnológico que está dando embasamento para que isso venha a acontecer. Não importa se você está vendo essa aula de manhã, de tarde, de noite, ao final de semana ou dia de semana. Então, você tem uma contextualização atemporal onde, por mecanismos que temos ali da tecnologia, isso vem a favorecer. Então, temos ali a forma com a qual você consegue estar atribuindo as situações. Entretanto, se você não consegue estar ligando o seu computador, você dificilmente vai ter acesso a essa aula. Se você não tem um tablet, um smartphone, um celular ou qualquer tipo de recurso que você venha estar trabalhando, a qual você consiga estar vendo eu transmitindo essa mensagem para você, dificulta esse processo no modelo que estamos trabalhando, certo? Leva em consideração inovação, tecnologia, para a gente estar trabalhando com isso, ok? E o detalhe, atemporal. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, venho aqui apresentar para vocês a ideia do ensino híbrido. O que quer dizer o ensino híbrido? Então, temos ali, blend learning, que significa misturado, mesclado. Então, você consegue estar trabalhando com uma situação de uma aula, seja num espaço físico pré-determinado ou num espaço virtual, onde você consegue ter necessariamente uma atuação, que ela pode ser física ou virtual, trabalhando de maneira remota. Então, olha que interessante esse processo, olha a evolução que temos ali mediante a ideia do ensino híbrido, ok? Então, olha, as atividades em salas, presenciais e não presenciais. Então, estamos falando exatamente disso. Você tem a contextualização que você pode estar fisicamente no ambiente ou você pode estar virtualmente, estando na sua residência, no conforto da sua casa. E mesmo assim, tendo acesso ao conhecimento. Olha que interessante, olha essa inovação. Se formos analisar 100 anos atrás, lá no início do século XX, não tinha-se nem ideia de que a qualidade de ensino poderia estar passando por essas abrangências. Temos ali diversos estudos por Farda e Maxwell que deu o embasamento para isso. Tanto que a mensagem que está chegando até vocês ali está vindo por ideia de sinais. Sinais ali que estão saindo aqui, estão sendo criptografados e está chegando até vocês ali. Não necessariamente em tempo real, mas está chegando e o caminho está ocorrendo, ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, temos aqui algumas práticas tradicionais do ensino de ondulatória. O que temos ali? Eu só quis trazer aqui a descrição para vocês. Então, você tem ali o professor, o quadro, você tem a metodologia de ensino que acaba sendo colocada ali, condicionada ao quadro e também ao giz, no caso ali, canetinha. Mas você tem essa condição e isso acredito que seja a situação mais normal que talvez muitos de vocês já tenham passado na vida de vocês. Mas vamos inovar um pouquinho, avançando um pouquinho para frente. Então, aqui eu quero trazer para vocês uma ideia de mudança metodológica. Olha o que eu vim trazer aqui nessa frase. O processo de ensino e aprendizagem depende do educador e do educando, pois é um processo compartilhado. Os recursos multimídia, da internet e da realidade virtual criam superações dos limites, utilizando o pensamento como capacidade de criar, como fonte da mensagem que dá sentido à mídia. A prática docente deve ser orientada hoje a partir de uma nova lógica e de uma nova cultura. Muito bem. Então, aqui tem a descrição de onde foi retirada essa situação ali de Oliveira Filho, que em 2010 acabou fazendo essas atribuições de pesquisa. E percebam que estamos trabalhando com uma situação extremamente moderna. Então, o que era tendência no início do século XXI já está virando uma realidade. Estamos passando por essa situação. Então, quando você começa a estar trabalhando com os recursos multimídia, isso vai estar potencializando a ideia do educando. Vamos trabalhar com o conceito, por exemplo, de um laboratório. Então, às vezes, a situação da sua escola não tem aquele laboratório perfeito para você estar trabalhando com todas as situações da física. Mas, se você consegue estar trabalhando com um laboratório virtual, você consegue ter uma descrição de o que você quer mostrar, o que você quer que o seu estudante compreenda e como que ele vai estar se articulando, como que você estará mediando esse processo para que o estudante consiga ter uma sensibilidade muito ampla com o conhecimento. Isso é extremamente válido. Lembrando que estamos trabalhando com tendências modernas de educação. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a ideia da proposta de inverter. Mas, se você pode me perguntar, professor, o que é esse inverter? Vamos ali. Na aprendizagem ativa, os estudantes têm que se preparar fora do ambiente escolar por meio de leituras, aulas virtuais e outros meios ou mecanismos de aprendizagem. O que é a grande mudança nessa proposta de inverter? O estudante não fica condicionado apenas o professor ser o detentor do conhecimento. Ele começa a fazer pesquisas prévias a respeito daquele conhecimento e, quando avança para a sala de aula, ele não chega lá simplesmente querendo ter informações que são novas. Ele já tem uma base estrutural, ele já tem uma ideia do conhecimento e ele já tem uma determinada opinião. Se ele tem uma opinião, pode ser que ele tenha compreendido, pode ser que ele não tenha compreendido. Isso pode levar a dúvidas. As dúvidas podem levar a discussões. E essas discussões, claro que de maneira sadia, vai estar fazendo com que você consiga estar tendo um crescimento exponencial na ideia da metodologia. Por isso, metodologia ativa. O estudante não estará condicionado apenas ao professor. Ele também é parte integrante e participa do seu processo de aprendizagem. Isso faz com que ele consiga ter uma ideia muito mais ampla do que vai estar sendo tratado, como ele vai tratar, como ele vai atribuir e que tipos de dúvidas isso pode estar aparecendo. E aí, uma vez que o professor consiga estar fazendo essa mediação, o aluno vai compreender a ideia da temática. E aí ele consegue ser o denitor do conhecimento via experiências práticas, via um processo que ele já chegou previamente sabendo. E dessa forma, ele consegue interagir melhor com o conteúdo. Ou seja, ele está se condicionando a obter mais conteúdo aproveitando o espaço escolar. Não é certo? Então, vamos avançar mais um pouquinho? Então, olha aqui. A proposta híbrida. Olha o que ele tem ali. Transformar a educação tradicional agregando as novas TICs. Tecnologia de informação e comunicação. Então, se você tem, por exemplo, na sua casa, um smartphone, um tablet, um notebook, um computador, um celular, por que não podemos utilizar isso como um mecanismo de aprendizado? Nessa ideia, você vem com o conceito das TICs. Então, você acaba trabalhando de maneira com que o aluno consiga estar atribuindo o seu conhecimento àquela ferramenta que até alguns anos atrás era muito discutido na sala de aula sobre a forma e o uso de estar utilizando. Uma vez que você consegue estar gerando mecanismos pedagógicos, metodológicos, didáticos para estar trabalhando com isso, ao invés do telefone celular ser um vilão, ele torna-se um aliado do processo que você vai ter do aprendizado. Então, você usa essa ferramenta de maneira a qual você vai estar instruindo o seu estudante para que ele consiga estar usando de maneira mais adequada. Olha que interessante fazer isso. Então, você tem aplicativos, você tem formas de estar direcionando com vídeos, até próprio vídeo do professor pode estar inserindo nesse contexto. Então, você cria formas, é um novo estudar, é uma nova ferramenta que vem para estar trabalhando que vem a beneficiar o processo da educação no século XXI. Vamos ver o que mais ali. Tornar o estudante protagonista, ele vai ter participação, interação, resolução de problemas, criação de projetos, trabalho em equipe, criatividade. Olha que interessante quando você começa a estar mesclando isso. Quando você começa a ter apenas um único estudante, ele acaba sendo limitado, de certa forma. Por quê? A interação faz com que ele consiga ter um melhor desenvolvimento. Pelo menos, na maior parte dos casos, isso acontece. Claro que existem exceções, mas a gente não pode colocar essa exceção como regra absoluta. Então, dessa maneira, quando você consegue estar interagindo com o conceito de projetos, então você vai ter uma articulação ali, mediante a 3, 4, 5, 10 estudantes, e ele consegue estar interagindo com o conteúdo dentro daquela temática. Uma vez que ele tem a experiência de vida, vamos dizer assim, em cima daquela metodologia, ele vai ter um aprendizado que não vai ser superficial. Ele vai agregar na construção do seu conhecimento e, dessa maneira, ele consegue efetivamente compreender e aprender o que está sendo passado e o que está sendo transmitido. Então, isso é o que você vai ter como metodologia ativa. Ele vai estar atuando no seu processo de ensino e aprendizagem. Ele vai ser o protagonista. Ele vai estar interagindo com seus colegas. Ele vai estar participando da criação de um projeto ou participando, pelo menos, da construção do seu conhecimento. Ele consegue ter uma noção um pouco mais ampla do que vai ser a resolução desses problemas. E, sem contar que ele, no trabalho em equipe, geralmente é um potencializador de criatividade, porque as ideias que o aluno A tem podem ser diferentes do que o aluno B ou o aluno C tenham. E, uma vez convergindo ou conversando entre eles, podem convergir a um conhecimento que seja amplo, benéfico para todos. Então, isso é uma chave que você acaba trabalhando onde você tem metodologias que estão favorecendo o conceito de trabalhos em equipe ou atuação em equipe. Então, torna o professor como orientador, mediador. Nessa ideia, é o que eu disse para vocês ali. Então, o professor não vai ter aquela tendência dele ser o detentor do conteúdo. Ele vai estar auxiliando no corpo do processo de aprendizagem. Isso é extremamente amplo para o estudante, porque ele vai estar vivenciando. É tendência prática, é metodologia ativa. Então, vamos avançar mais um pouquinho? Então, aqui, olha o objetivo da proposta híbrida. Eu venho trazer mais um trecho para vocês. Inovação híbrida sustentada em relação à sala de aula tradicional por apresentar as seguintes características. Primeiro, promove a educação tradicional com a interação da era digital, que não podemos desconsiderar. Segundo, conservar os métodos tradicionais, mas criar espaços dentro da sala de aula para atividades colaborativas entre os alunos. Terceiro, criar uma maior autonomia para os estudantes, deixando de lado a passividade na sala de aula. E, por último, o professor se comporta como um mediador do processo de ensino-aprendizagem e não mais um explanador de conteúdo. Olha que interessante que você vai ter. Nessa mudança de tendência, você vai ter que o seu estudante ele não vai estar simplesmente procurando o conhecimento advindo do professor, mas sim, ele vai estar participando juntamente com o professor de forma, se está sendo orientado de maneira adequada com a instrução, metodologia, as orientações pedagógicas e didáticas corretas, onde ele consiga ter uma melhor eficiência no seu processo de ensino-aprendizagem. O conteúdo, interagindo, está trabalhando, vai fazer com que ele consiga ter uma dominação muito mais ampla daquele contexto. E aí, não fica apenas segmentado ao espaço da sala de aula. Ele vai começar a ver as atribuições da física além da sala de aula. E isso é um objetivo muito amplo dos professores de física, fazer com que o aluno não fique ali simplesmente verificando a atuação da física apenas em sala de aula, mas sim, indo muito mais além. Vamos avançar mais um pouco? Então, olha o papel do professor nesse processo. Então, a construção cotidiana e de interação, onde o autor principal deixa de ser o professor e passa a ser mediador da construção do conhecimento. Dessa forma, o professor tem a finalidade de elaborar situações com diversas metodologias para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. O que eu quero dizer nessa tela que eu trouxe para vocês ali, o importante é o professor estar interagindo no processo. Entretanto, ele sempre tem que dar um passo à frente. nessa ideia, então, ele tem que ter planos para estar fazendo a articulação onde ele vai estar elaborando as metodologias que facilitem o processo de aprendizado. Dessa forma, alguns vídeos previamente selecionados, sites de pesquisa previamente assegurados para que o aluno consiga estar fazendo essa averiguação. Por que não trabalhar também com uma ideia de um laboratório remoto onde você consiga ter articulações de experimentos, onde você consiga ter uma eficiência naquele processo? Então, isso é interessante no procedimento. O professor sempre vai estar preparado para a sua aula e sempre ele vai ter a atuação constante dos estudantes justamente para que quando você faz uma instrução de uma determinada temática direcionando ele numa metodologia que seja A, B ou C, você consegue estar instruindo o seu estudante, consegue estar trabalhando juntamente com ele dentro do processo de ensino-aprendizagem aonde ele consiga ter uma melhor eficiência e eficácia no seu processo. Olha que fantástico quando analisamos por esse ponto de vista. Então, vamos ver ali o papel do aluno colaborar no processo com o estudo prévio antes da aula, realizar anotações para questionamentos e discussões, ver videoaulas gravadas pelo professor, buscar materiais na internet, dispor-se a aprendizagem colaborativa, aprender de forma interdisciplinar. Conseguiram perceber que o aluno aqui vai estar interagindo diretamente com o seu processo de aprendizagem? Então, você está dando mais autonomia para esse estudante, ele consegue estar mediando muito mais as situações onde ele já consegue ter uma definição prévia do conteúdo e do contexto que vai estar sendo analisado. Isso é importante ao longo de todo esse processo, por isso, a atuação aqui não é apenas do professor, o aluno também tem papel extremamente importante nesse sistema de ensino-aprendizagem. Então, vamos à próxima tela? Vamos entender um pouquinho das propostas para o ensino híbrido. Avançando aqui, olha o conceito de uma sala de aula e também mesclado com o ensino online ou ensino remoto. Então, é o que temos ali como ensino híbrido. Então, temos ali o modelo de rotação designado por rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido. O que são cada um desses componentes? Vamos avançar que já vamos entender como funciona cada uma dessas partes. Bom, modelo de rotação, o que temos ali? Busca uma ligação entre o ensino tradicional e o online, não causando grande ruptura na estruturação organizacional da escola. Essas propostas são mais fáceis de serem inseridas, pois dependem exclusivamente do educador ao adequar seu planejamento. o que acaba pegando muito com os estudantes é essa ruptura do que ele vem trabalhando ao longo de toda uma vida numa carreira educacional acadêmica e essas mudanças que acabam sendo inseridas no meio do caminho. Então, o estudante já está condicionado à situação onde o professor é o detetor do conhecimento e vai estar fazendo as suas atribuições dinâmicas em sala de aula para preparar, motivar e ensinar. Então, isso é importante. Quando você tem esse modelo, essa diferença, você tem que preparar o seu educando para que ele consiga compreender qual é o real processo que ele vai fazer parte dentro da proposta de ensino-aprendizagem. O importante é que o professor esteja muito bem respaldado nas formas de estar utilizando a tecnologia, tenha um conhecimento pelo menos intermediário do que ele vai estar trabalhando para que ele consiga estar avançando e dando pelo menos um suporte mínimo aos estudantes, levando em consideração que temos uma geração ali que está muito acostumada com os meios virtuais e essas ferramentas, muitos deles ali já conhecem e por que não utilizar eles para estar dando suporte e auxílio ao professor? Olha que interessante, mais uma vez você está direcionando o estudante a ele simplesmente não está sendo uma pessoa que estará ali pegando o conhecimento atribuído pelo professor, ele vai estar construindo, ele vai estar consolidando e até trabalhando com os colegas, olha mais uma vez a ideia do trabalhar no coletivo, olha a ideia de você estar pegando o lado espontâneo do estudante e estar utilizando ele de maneira que ele consiga potencializar o seu conhecimento e também dos seus colegas, isso é interessante, vamos avançar aqui, bom, temos então quatro opções do modelo de rotação, bom, a rotação pode ser por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, então vamos por partes, esses componentes ali, o primeiro deles, rotação por estações, o que define? Existem ilhas de conhecimento, como que seria esse segmento? Imaginando uma sala de aula dividida em quatro ambientes, um em cada canto da sala, então você vai ter um ambiente onde você vai ter determinado tipo de conceito, pode ser materiais para pesquisa, como internet, computadores, smartphones, aonde ali vai ser o ponto para isso, é uma ilha de conhecimento, certo? Avançando para um outro ponto, então você pode ter ali conhecimento que seja baseado num projeto, aonde você vai ter um protótipo, assim, aonde você vai estar trabalhando de maneira estrutural, seja ele físico, ou seja ele até mesmo virtual, aonde você consiga estar interagindo. Num terceiro momento, você pode ter o componente físico, e nesse componente físico, o aluno pode estar simplesmente se colocando à disposição do conhecimento, aonde ele vai estar interagindo, ele vai estar integrando, ele vai estar fazendo com que aquilo seja uma experiência prática, e aí você consegue estar consolidando melhor o conhecimento. Em uma quarta ilha de conhecimento, ou uma quarta bancada, você consegue estar trabalhando com outras formas ali que podem ser condicionadas a uma das três primeiras, ou uma estrutura inovadora que você venha estar trabalhando. pode ser um trecho de um documentário, pode ser um pedaço de um filme, pode ser um texto específico que você queira estar direcionando. Então, você consegue estar organizando com que o aluno passe por essas ilhas de conhecimento, ele tenha essas atribuições, e daí, a partir disso, você consegue estar consolidando o conhecimento. Algumas situações, a partir disso, podem vir por intermédio da oralidade. Então, você consegue ter um feedback basicamente em tempo real do que está ocorrendo ali. Certo? Então, vamos ver aqui, o laboratório rotacional. Então, temos ali, nesse modelo, dois espaços, um para pesquisa, um para discussão. Então, nesse primeiro ponto, dividindo uma sala de aula em dois ambientes, vamos dizer assim, ou a estrutura online também em dois ambientes. Parte dos estudantes, eles vão estar inicialmente trabalhando com a discussão, outra parte inicialmente com a pesquisa, e aí inverte. em todos esses processos existe rotação. Então, todos os alunos estarão passando por todos os ambientes, e eles vão estar pesquisando, eles vão ter um embasamento teórico para que consiga ter uma discussão com muito mais qualidade, e como correspondência, chegam a um aprendizado de maneira muito mais ampla e dinâmica. Analisando aqui, também os conceitos que temos, tem a ideia da sala de aula invertida, e também a rotação individual. O que seria cada um deles? Vamos pegar a ideia da sala de aula invertida. O aluno antecede o conteúdo da aula. É o que já víamos falando ali anteriormente. Então, nesse contexto, o que você vai ter como tendência? O aluno já está preparado. A função do professor na sala de aula vai fazer o quê? Ele vai estar instruindo o estudante da maneira mais correta e mais adequada para estar trabalhando, para estar interagindo com seus conhecimentos, dependendo da situação, dando um embasamento melhor para o seu projeto, alguma assistência, vamos dizer assim, Então, o professor, ele possa ser um mentor, um tutor de conhecimento. O aluno já sabe. O professor, ele vai estar lapidando esse conhecimento. E isso é importante. Já no modelo de rotação individual, o que acontece? Então, ele é semelhante ao modelo da rotação por estação. Só que aí, você consegue estar pegando de maneira individual cada estudante. Então, você consegue estar fazendo um planejamento individual para ele, com objetivo, meta, o que ele tem que fazer, qual o roteiro que ele tem que seguir, para que ele consiga se aprimorar daquele conhecimento. Então, você consegue estar trabalhando com o mesmo espaço ali do laboratório de rotações, ou rotação por estação, sistema de ilha, por exemplo, mas você consegue estar direcionando cada aluno para um foco específico ou grupo de alunos para um foco específico. E aí, mediante isso, você já consegue ter o conhecimento onde essa construção faz parte do processo diagnóstico que você fez inicialmente e você consegue estar evoluindo ele para conceitos de aprendizagem. Certo? Ao final disso, por que não gerar uma discussão, uma roda de conversa? Aí, você consegue interagir com o conteúdo e você consegue estar, mais uma vez, lapidando o conhecimento. Vamos avançar? Bom, temos também modelos disruptivos. Então, alteram com a organização da escola tradicional e requer maior envolvimento de outros profissionais. Então, utiliza as tecnologias digitais, formato online. Então, aqui não basta apenas o professor e o estudante. Geralmente, o conceito que você tem que vai estar sendo atribuído a isso você depende de uma estruturação um pouco maior. Então, há necessidade da escola estar interagindo também com esse projeto. Então, vamos entender como funciona, né? Temos um modelo definido como flexível, à la carte e virtual enriquecido. Mas como que seriam eles? Qual a situação que você consegue estar trabalhando? Vamos compreender um pouquinho melhor. No modelo flex ou flexível, ele é semelhante à rotação por estações. porém, a atuação pode ser remota e de amplo tempo de análise. O que eu quero dizer com isso? No modelo flex ou modelo flexível, então, o estudante, uma vez que ele tem uma dúvida em um determinado ponto da aula, ele pode retornar àquele ponto e mais do que uma vez para estar tirando e esclarecendo as suas dúvidas. É importante que ao longo desse processo, o professor seja o mais minucioso e detalhado possível para estar esclarecendo de uma maneira ampla e também com o retorno dos estudantes para aquele ponto, ele consegue diagnosticar o que ele estava fazendo com a metodologia que não estava sendo tão eficiente para ele e ele consiga se apropriar do conteúdo. Isso é importante. Avançando o modelo à la carte, o que temos como referência? Temos ali um planejamento personalizado de estudo. O professor, juntamente com o estudante, ele consegue estar trabalhando de maneira com que cada um atue no seu tempo. ritmos de estudo são diferentes para estudantes de uma mesma turma. Às vezes, alguns são mais rápidos, outros não tão rápidos. Então, você não consegue estar avançando apenas, vamos dizer assim, na velocidade do mais rápido ou, às vezes, na velocidade do mais devagar, vamos dizer assim. Mas, quando você consegue estar fazendo um planejamento de estudo personalizado, então, você consegue estar trabalhando com o estudante que ele aprenda no seu ritmo, ele aprenda no seu tempo, ele seja, de fato, o protagonista do que ele está fazendo. E isso é importante, o resultado que você consegue estar trabalhando, em alguns dias você já consegue obter. E como que você vai ter esse resultado? Com o estudante tendo apropriado o conhecimento, isso é extremamente válido. O modelo virtual aprimorado, então, aqui você precisa ter uma estrutura um pouco maior, um engajamento um pouco mais amplo. Então, há necessidade de uma maior construção escolar para embasar a forma de ensinar. Aí seria por tutoria. nesse sistema, a maior parte das aulas acabam sendo remotas. O estudante avança poucas vezes para a escola justamente para ter a acessibilidade do professor como tutor, para ele estar instruindo, para estar gerenciando o processo de aprendizagem. Mas boa parte das atuações poderão também ser de maneira remota. Certo? Então, isso é importante. A participação do aluno virtual é importante, mas a participação do aluno física também é importante. porque aquelas instruções passadas de maneira personalizada, seja para aluno, seja para a equipe, então você consegue estar trabalhando de maneira bem ampla e sistemática. Então, você consegue ter esse tipo de atuação onde você consegue ter determinados tipos de interações. Ok? Então, avançando aqui, olha o que temos. Mais detalhes sobre a sala de aula invertida. Então, voltando aqui nessa tela, no modelo virtual aprimorado, então precisamos ter um engajamento um pouco mais amplo sobre a necessidade de uma maior construção escolar. Então, existe a necessidade onde você consegue estar trabalhando, onde o estudante consiga estar na sua residência. Entretanto, o que acontece? Ele consegue estar trabalhando de maneira ampla também. Nessa maneira ampla ao qual ele está na residência dele, ele consegue estar avançando também para a escola durante poucas vezes na semana ou numa quantidade um pouco mais restrita. E a partir disso, o professor consegue estar trabalhando com a ideia de tutoria que seja personalizada para ele ou para a equipe dele e isso faz com que ele consiga ter uma interação mais ampla e dinâmica no seu processo de aprendizagem. Avançando aqui, vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre a sala da aula invertida. Quais são as características? O conteúdo das instruções são estudadas online antes do estudante frequentar a sala de aula. Existe uma preparação prévia para isso e isso é fundamental. Na sala de aula são realizadas atividades diferenciadas como resolução de problemas e projetos, discussões em grupos, laboratórios de ciências, entre outros. Então, existe um engajamento muito mais amplo entre os estudantes uma vez que eles estão ali na sala de aula. O professor trabalha as dificuldades dos alunos ao invés da apresentação sobre o conteúdo da disciplina. O fato de que o aluno já tenha tido um conhecimento prévio, ele já tenha estudado, ele já chega previamente com dúvidas sobre o conteúdo. Então, o papel do professor aqui não vai ser dando a instrução do conhecimento, mas sim, ele vai estar mediando as situações a partir das dúvidas dos estudantes e ele vai estar aprimorando o processo de ensino-aprendizagem dos mesmos. Ok? A avulsão daquelas dificuldades, o que podemos ter ali? A maior dificuldade não está em recursos, em materiais, e sim na mudança da forma do pensar e o ensino, repensar o planejamento por parte do professor e a forma de estudo por parte do aluno. A mudança, o rompimento de paradigma que temos aqui é que o aluno não tem necessariamente a necessidade de estar na sala de aula para aprender. Ele pode aprender, ele tem a possibilidade, ele tem os recursos, mas aí ele vai estar sendo um pouco mais autônomo para fazer isso, certo? Então, assim, isso é uma dificuldade ampla que já temos ali diversos artigos que autores estão abordando e apontando isso, ok? Bom, algumas tecnologias de apoio para os momentos online e presenciais que temos seria o ambiente como o Google Classroom, conhecido no Brasil como o Google Sala de Aula, certo? Ali, Picklers como ferramenta de avaliação utilizando o cartão resposta em tempo real, online ou offline, Google Formulário utilizado na criação dos questionários, YouTube como ferramenta para acomodação de vídeos. Então, todos esses componentes você pode interagir com eles de maneira individual ou todos em simultâneo. É importante que você consiga estar pegando, assim, dentro das plataformas, ter um acesso extremamente amplo, um conhecimento pelo menos intermediário, onde você consiga estar dando as instruções de maneira adequada para os seus estudantes porque eles estão vindo ao longo desse processo. Já tem mudanças em todo o processo de metodologia. Você tem situações adversas que estão ocorrendo. Entretanto, o professor que está bem capacitado, bem ancorado com toda essa base de conhecimento torna o conhecimento muito mais agradável para o estudante porque ele vai estar sendo direcionado de maneira correta. Ok? Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. O Google Sala de Aula ou GSA, como é chamado no Brasil, é a ferramenta gratuita. Essa inovação criada pela Google proporciona que professores e alunos se conectem de forma rápida e fácil dentro e fora da sala de aula. O GSA economiza tempo e papel além de facilitar a criação de turmas, distribuição de atividades, comunicação e organização de tarefas. Estamos trabalhando em pleno século XXI. Então, uma das tendências que temos ali também é a preocupação com o meio ambiente e a forma de recursos online evita, por exemplo, excedentes de papéis. Então, olha a vantagem que você acaba tendo. Sem contar que esse recurso você pode estar vendo em qualquer momento e em qualquer lugar. Certo? Você só depende de ter acessibilidade à internet. Tendo isso, você consegue acessar basicamente de qualquer ponto de referência. Certo? seja na sua cidade, seja na sua residência ou até em outro país. Por que não? Avançando mais um pouquinho. Pegando ali o Google Classroom, apesar de ser um recurso educacional facilitador, deve ser usado com cautela no sentido que o professor deve verificar se todos da classe têm acesso ao recurso para se evitar prejuízo para alguns estudantes. O que acontece? Nesse sistema, você pode estar utilizando ele, você deve estar utilizando ele, só que você tem que tomar cuidado para que você não seja excludente ao longo do processo. Então, é interessante que você venha estar trabalhando de maneira onde os seus estudantes tenham acesso à plataforma. Uma vez que eles tenham acesso à plataforma, eles conseguem ter um acesso metodológico para estar trabalhando. A tua metodologia acaba se tornando ativa e direta para o estudante, uma vez que ele tem acesso à plataforma. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Ok? Avançando mais um pouquinho. Então, olha o que que temos ali. Tecnologias como auxílio à avaliação. Olha o que que acontece. Aplicativos como Pickler, Google Forms, a avaliação tem o objetivo a ajudar o estudante a identificar suas defasagens e poderem rever seu método de estudos e ajudar o professor a perceber se seus planejamentos estão alcançando os alunos. O que que acontece ao longo de todo esse processo? Uma vez que você tem estudantes que são mais espontâneos, estudantes que são mais tímidos, isso pode gerar algumas dúvidas, principalmente na forma com que o professor vai estar observando se o aluno está ou não compreendendo determinado conteúdo, determinada temática. Uma vez que você consiga estar trabalhando de maneira a estar evidenciando essas situações, torna-se mais prático. nessa forma que aparece na primeira imagem, o professor fez um questionário com as respostas A, B, C e D. O que que acontece? Utilizando a plataforma do Google, ele tem basicamente um leitor e é onde ele consegue ter que cada papel, cada símbolo daquele ali corresponde a uma letra e ele já tem um feedback em tempo real do que está acontecendo com os estudantes, se eles estão ou não compreendendo o conteúdo. Então, isso é uma ferramenta onde você já tem um feedback naquele momento e aí torna-se mais prático se você consegue estar avançando no conteúdo, se você precisa retomar porque em tempo real você já consegue ter esse acesso, esse suporte. Mais uma vez, a tecnologia vindo de encontro ao conhecimento. Bom, o que que eu quero trazer para vocês aqui ao longo dessas aulas também é referência de onde foi tirado, mas espero que ao longo de todo esse procedimento dessa primeira aula aonde foi dividido mais uma vez em três etapas aonde eu, o Hugo, o professor Jefferson e também o professor Roberto estaremos articulando o conhecimento junto a vocês, trazendo essas metodologias, formas, ferramentas, possibilidades que venham em benefício ao processo que vocês estarão trabalhando ali como futuros docentes. Então, nos vemos em um próximo momento. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!